Leandro Silva de Santana, mais conhecido pelo seu nome artístico Léo Santana, é um dos maiores nomes do pagode brasileiro. Sua voz potente e seu gingado conquistaram uma legião de fãs e tornou-se um dos artistas mais populares do país. Vamos falar um pouco sobre a vida e a carreira do cantor antes e depois da fama, desde seus primeiros passos no mundo da música até os dias atuais. Mas primeiro, peço que se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Léo Santana nasceu em Salvador, Bahia, em 22 de abril de 1988. Desde criança, demonstrou interesse pela música e começou a cantar em igrejas. Aos 14 anos, ingressou no grupo de pagode Parangolé, onde atuou como backing vocal. Após a saída do vocalista, Léo assumiu o posto de líder da banda, o que acabou sendo um grande desafio para o jovem músico. No início, Léo apresentou muitas dificuldades para se adaptar ao novo papel, mas com experiência e muita prática, conseguiu se desenvolver como cantor e compositor. Ele participou da gravação de vários álbuns de Parangolé, como Rebolation, Diferenciado é o Seu e Todo Mundo Gosta. Em 2014, Léo Santana decidiu seguir carreira solo e lançou seu primeiro álbum, Santana. O disco foi muito bem recebido pelo público e incluiu sucessos como Rebolation, Santinha e Madeira de Lei. Desde então, o cantor vem se destacando cada vez mais no cenário musical brasileiro, lançando vários hits e conquistando fãs em todo o país. Léo Santana se tornou um dos artistas mais requisitados para shows e eventos e suas apresentações são marcadas pela energia contagiante e pelo contato próximo com o público. O cantor também já fez parcerias com vários outros artistas, como Anitta, Ivete Sangalo, Gustavo Lima e Kevinho. Léo Santana é um exemplo de persistência e experiência. Mesmo enfrentando muitas dificuldades em sua carreira, ele nunca desistiu de seu sonho e conseguiu se tornar um dos maiores nomes do pagode brasileiro. Com seu talento e carisma, conquistou milhares de fãs em todo o país e continua sendo um dos artistas mais populares e queridos do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti